Neste problema, nós vamos fazer uso do conceito de produto escalar de dois vetores. E é claro que a partir do produto escalar de dois vetores, nós podemos determinar o ângulo entre eles. No caso em apreço, temos aqui três grandezas vetoriais, sendo que nos dois primeiros, nós estamos falando de vetores constantes. No terceiro, temos um exemplo de um campo vetorial, onde as componentes da grandeza vetorial dependem das coordenadas x, y e z. Portanto, não é um vetor constante, depende do ponto em apreço. Em primeiro lugar, vamos determinar o produto escalar do vetor V1 com o vetor V2. O produto escalar entre dois vetores. O produto escalar do vetor V1 pelo vetor V2, ele é definido como sendo igual ao produto da componente x do vetor V1 pela componente x do vetor V2 mais a componente x do vetor V2 mais a componente z do vetor V1 pela componente z do vetor V2. Essa é a definição do produto escalar. Portanto, nesse caso, tudo que eu tenho que fazer é efetuar produtos de componentes. Portanto, o produto escalar do vetor V1 pelo vetor V2 é igual a V1x, que é 2, vezes V2x, que é 5. Portanto, eu tenho 10 mais o produto de V1y, que é 3, vezes V2y, que é 12. E, finalmente, o produto da componente z do vetor V1 pela componente z do vetor V2. Portanto, menos 5 vezes menos 5, que resulta ser mais 25. E, portanto, eu tenho 10 mais 12, 22, mais 5, mais 25, é igual a 47. Então, o produto escalar desses dois vetores me leva a um número. É por isso que tem o nome de produto escalar, que é igual, nesse caso, igual a 47. No entanto, na representação geométrica de vetores, e isso a gente pode mostrar que é sempre válido, posso escrever o produto escalar de dois vetores de uma forma um pouco diferente. ou seja, o produto escalar de dois vetores é igual ao módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Agora, se eu tenho um vetor V1 e um segundo vetor, o vetor V índice dois, esse é o ângulo entre eles, o ângulo θ. Portanto, o produto escalar de V1 por V2 é igual ao módulo de V1 vezes o módulo de V2 vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ora, a partir daqui, eu posso determinar o cosseno do ângulo θ que é dado por V1 escalar V2 dividido por módulo de V1 vezes módulo de V2. Portanto, podemos afirmar que θ é igual ao arco cujo cosseno é igual a V1 escalar V2 dividido por módulo de V1 vezes módulo de V2. E aqui está, portanto, o resultado expresso em termos do produto escalar e dos módulos entre os dois vetores. Ora, já calculamos o produto escalar. Sabemos que V1 escalar V2 é igual a 47 e agora devemos determinar o módulo de V1 e o módulo de V2. Ora, o módulo de V1 é igual a raiz quadrada de V1x ao quadrado, 4, mais V1y ao quadrado, que é 3 ao quadrado, portanto, mais 9, mais V1z ao quadrado, que é menos 5 ao quadrado, que é igual a 5 ao quadrado, que é igual a 25. Portanto, eu vou obter que o módulo de V1 é igual à raiz quadrada de 38. O módulo de V2, por outro lado, é igual à raiz quadrada de V2x ao quadrado e, portanto, 5 ao quadrado, mais V2y, mais 4 ao quadrado, mais menos 5 ao quadrado, mais 25. Portanto, o módulo do vetor V2 é igual a 25, mais 25, 50, mais 16, é igual à raiz, portanto, de 66. Portanto, a resposta seria dada por θ igual ao arco cujo cosseno é dado por 47 dividido pela raiz quadrada de 38 vezes a raiz quadrada de 66. Aqui está a resposta. Ora, precisaríamos fazer uma continha aqui, ou seja, dividir 47 por raiz de 38 vezes raiz de 66 e agora dar uma olhadinha numa tabela de cossenos de ângulos. E aí sim nós determinaríamos o valor do ângulo θ. E com isso, então, encerramos a primeira parte deste problema. a primeira parte da parte da parte do ângulo Obrigado.